Eu quero que você me dê trabalho com essa barriguinha do tanquinho, viu? Lucas, claro que não. O que você fica achando com aquela barriga móvel? Ei, tá fio do cã, e é, né? Vai levar e pá, madeira, vamos? Lucas! Gente, ele tá meio enciumado porque eu tô uma delícia. Eu posso fazer o quê? Não esqueça que eu tô do tanquinho também. Ah, mas seu tanquinho tá ultrapassado, todo mundo já viu. Não, não, não. Minha novidade. Não, não. Teve gente aí que não mandou. É essas coisas que eu não gosto, não. Lucas, depois o público fala, olha. Teve jeito que nem lavou ainda nele. Ah, então é lavanderia pública, né, tanquinho? Não. Eita. Se você quiser se torna pública. Eita, muito bem. Olha. A barriga vai sair, né? Vê que você tá falando nos bastidores. Eita, fio do cã. Vai ficar pro seu novo, vai ser o quê? Você me estresse. Lucas. Você fica me estressando esse tanquinho novo? Porque a demora vai ser eu mandar a Dea fazer pudim todo dia. Olha como ele é malzinho, né? Vou mandar. Dea, pode fazer pudim hoje, Dea. Dea cheia de leite condensado. Gente, mas vocês não fazem ideia de como tá aqui não, viu? Tá, velho, tá vendo? Tô brincando. Eu fico muito feliz com quando... Tira, ganejou, mentiu. Quem eu amo, fica muito bonito. Mentiu. É egoísmo a gente não querer que a gente é uma muito bonita, viu? Isso é egoísmo. E eu não tenho que ser egoísmo. Eu só vou andar nu por aí. Não, também não pode. Eu vou subir nas coisas nuas, vou andar... Vê que nu é uma delícia, eu ia querer que o povo disse. É isso. Lucas. Queria que eles disse. Olha como ele tá sem vergonha. Tá. Aí que nasceu nu, o que é que tem povo viajando em novo? Gente, como você tá pra Frentona. Olha como tá pra Frentona. Tô maduro. Sim, cuidado pra não cair do pé. Se ligue não. Depois que voltou de Goiânia... Ei, gente, olha, não fala desse lugar não agora. Não, olha, não vai voltar mais não pra lá? Gente, eu amei que vocês arrasaram com ele dançando quando ele tava lá. Eu vou ao trabalho, né, quando eu voltar ao trabalho. Ah, vai. Eu amo Goiânia. Venda. Gente, olha a preocupação que ele tava quando... Eu tô com medo do povo me vaiar. Se eu pareci em algum lugar, eu tô jogando. Cê é doido, menino. Vai vaiar por quê, hein? Por que daquelas polêmicas que eu falo aí? Menino, você fez alguma coisa errada, cê é doido. Não, mas o povo julga muito a pessoa. Não, mas o povo tava vendo que tava só dançando. Porque meu filho fez dançar na hora errada. Só a mania de dançar o tempo todo. Eu sou o mesmo. Quão sem você infesta? Todo mundo tá cansado de saber disso. E o povo não sabe. Oxe, vai vaiar a polícia. Que loucura. O povo ama você, menino. Cê é doido, hein? Mas sei lá, porque naquela época o cara me julgando. Era pra você estar com seu marido. É porque cê nunca passou por julgamento. Eu que já passei a vida toda, pra mim, já tá... Já sai no mijo. Já sai na urina. Oxe. Passou um pouquinhozinho, já ficou... Faz parte da internet, meu filho. Às vezes a pessoa ama e depois vai lá criticar. Amei. Cê foi dançar no momento errado. Eu tava aqui quase prenha. Mas a culpa foi sua de postar uns stories... Foi, 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 foi. Dizendo... A culpa foi sua de você postar uns stories dizendo que estamos sempre sozinhos. A culpa foi sua. Que era pra ter vindo-se embora. Não era pra ter ficado em casamento de ninguém, não. Viu? Pra ter vindo-se embora. Ela disse que... Eu errei, mas nunca coloquei também os seus erros na internet. Sim, mas eu botei que eu sou pior do que você. É, porque você joga baixo. Eu jogo baixo. Eu igual a formiga. Eu jogo baixo. É. Eu sei igual a formiga. Eu vou lá e mato. Louca. A formiga. Gente, agora é sério. Mas se ponha no meu lugar. Imagine, você tá aqui resolvendo tudo. Eita, saltaram sua casa. Você tá toda, toda... Acabou de fazer a cirurgia. E aí você vê o Bonito. Ali não, tava trabalhando em Cancun. Fui lá e defendi. Vim fazer a cirurgia. Vem cá. Não, fui lá e defendi. Não, mas nem pela cirurgia. Mas pelo assalto. Você dormiu na minha cirurgia? Não, mas pelo assalto. Porque eu tava fragilizado. Fiquei fragilizar pra cacete. Aí o Bonito vai. Tava em Cancun. Ainda foi pra casamento em Goiânia. Por exemplo, ter vindo. Olha, noivo. Obrigado pelo convite. Blá, 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 blá. Eu não fui pro casamento. Eu fui pra fábrica. Gaguejo, não. Por causa dos meus produtos. Não foi só o casamento. Não, mas aí foi. Mas aí era pra ter vindo ficar aqui comigo naquele momento. Porque, porra, eu digo... As pessoas... O Lucas sabe disso. Que a pessoa mais livre na relação é ele. Né, não? Sei não disso, viu? Quem é a pessoa que mais viaja? Ah, sei. Ah, olha. Quem? Você nunca viajou, Bonito? Não é? Sei. Não adeusou, viu? Nada, cachorro. Gente, vou mostrar o tanquinho do pretinho pela primeira vez aqui pra vocês, viu? Tá uma delícia. Vou mostrar, Pinho. Não, pai, pai, pai. Vou mostrar, Pinho. Parou, cara. Parou. Vou mostrar. Eita, senhor, dá uma morte. Sai. Ai, meu Deus. Será que ele vai me estressar com esse tanquinho? Vou sim. Vai não, preto. Porque eu não me estressei. Comeu? Nada de fazer foto sem camisa. Nem fazer foto na praia de Sunga, viu? Senão vai ficar com muito ciúme. Não deve. Ou chinou, preto. Eu falo assim, brincando. Eu que dei fogo. Eu que apoiei ele pra ele fazer esse tanquinho. Que eu nem ia. Porque ele nem ia fazer. Porque ele ficou com medo. Eu disse, não, preto, vá. Que é muito de boa. É tranquilo. Gente, tem uma frase que eu carrego pra minha vida que é assim, ó. Quando vocês amam as pessoas, sei que é que elas estejam cada vez melhores, não piores. Eu sou assim. Então eu quero cada vez ele mais bonito, mais lindo. Porque no final eu sou o que pego mesmo. Pra você ficar mostrado. Aí, olha. Eu corto as asas. Igual ele corta as minhas. Eu corto a dele também. Gente, é engraçado aqui. Eu estou fazendo birra assim, sabe? A gente fica implicando. Fazendo assim. Como se a gente tivesse começando o namoro hoje, sabe? E olha que vai fazer o quê? A gente fica 12 anos juntos. 14 anos. Não são 14 dias, né? Meu Deus do céu. É muita resposta. Mas é por isso que dá certo. Porque a gente nos trata, às vezes, como se a gente estivesse começando o namoro hoje, sabe? Então, até uma dica pra muitos casais que estão muito tempo juntos. Eu sei que deve ter milhares. Então, há muito tempo juntos. Trato também como se fosse o início, sabe? A música é o mesmo. A música é de motel. Delícia. Eles falam em motel. Eu nunca mais vou ficar em motel. Eu não gosto muito não, olha. Eu gosto mais de mato. Eu gosto mais de piscina. Eu gosto mais de namorado mar. Eu não gosto muito em motel. E vocês aí? Eu gosto mais de piscina. Tanto lugar pra cortar um. Ele vem cortar do meu lado, olha aí. A zunha é tudo voando aqui, olha. Azul ia voando pra cima e pra baixo